O que é a Madalena? Eu gostaria de dar sua permissão para falar com o Barrabás. Ele será julgado o quanto antes. Não se preocupe. Petrônios, não acho que está sendo precipitado? O que importa agora é encontrar a Madalena e não apontar um culpado. Você acha que falando com aquele bandido vai conseguir algo a mais? Preciso tentar. Você também quer descobrir a verdade, não quer? Susana, volte amanhã. Não. Isso não pode esperar. Me deixe ver, Barrabás, agora. Visita para você, Barrabás. Precisa de alguma coisa, os guardas estão a postos. A que devo a honra? Precisamos conversar. Sobre Madalena. Você esteve com a Madalena no dia que ela desapareceu. certamente fez algo para ela assumir desse jeito. A única coisa que fiz com ela, senhora, foi lhe dar uma noite cheia de prazeres. Talvez tenha gostado tanto que se entregou à vida. Já procurou junto às prostitutas? Por um acaso, está pedindo para morrer? Ninguém aqui vai se importar se eu cortar a sua garganta. Então, acabe com isso de uma vez. Já estou farto de falar e ninguém me ouvir. Já disse. Não faço a menor ideia de onde aquela louca se me deu. Sei que não sou o melhor dos homens. Mas Deus sabe que eu não fiz nada que ela não quisesse. Então me conte. O que foi que aconteceu entre vocês? Estive com ela apenas aquela vez. Sim. Aqui está perfeito. O que pretende fazer comigo aqui, Silvete? Está com medo, rebelde? Com medo, porque não tenho medo de nada. Gosta de uma aventura, então? Muito. Pobre rapaz, rebelde assim, tão merradinho, com cara de coitado, que faz perder a cabeça. Merradinho. Esse é o cavalo de petróleos? Por que está dizendo isso? Eu quero que o cavalo do centurião morra. Pois eu quero que você me tenha perto do cavalo dele. Eu quero que você me criei. Eu quero que você me criei. Venha. Para o chão. Quero que você venha... deixando. Que mulher. Madalena fez isso? Consciente. Com os demônios dentro dela. Sabe, nunca antes tinha visto alguém tomado de tanto desejo daquele jeito. A voz, o olhar dela tinha alguma coisa... Chega. Já vi que essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Preciso ir. Vai me deixar aqui. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Inocente. Senhora. Senhora. Torça para que Madalena apareça sem salva. Isso seria a maior prova de que é inocente. Vai cruzar os braços se deixar que uma injustiça seja cometida. Me ajude. Me tire daqui, por favor. A única coisa que eu posso fazer é prometer que eu não vou descansar enquanto não achar minha amiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o bandido, senhor. Então esse é o famoso Barrabás. Pelo visto, a minha fama já chegou ao nobre governador. Como deve saber, não é das melhores. Este homem é acusado de envolvimento com os rebeldes, senhor. Esteve com Madalena no dia de seu desaparecimento. O que fez com a minha amiga? Cláudia. Quem faz essa pergunta sou eu. Como se declara em relação ao desaparecimento de Madalena? Inocente. Não há nenhuma prova contra mim. Sofro perseguição por parte do nobre centurião Petrônios. Ele só quer um motivo para me incriminar. Você já é ridículo. Queimou meu pai, vive e agora quer fazer o mesmo comigo? Petrônios fez uma maldade dessas? Eu estava cumprindo a lei. E seu pai teve o que mereceu. Quem vai ter o que merece a você? Você é desgraçado! Desgraçada! Ainda mais. Não vou me calar. O Petrônios matou meu pai. Também salvei a vida de seu irmão. Esses dois têm questões antigas a resolver. E nós é que não vamos nos intrometer, Joana. O nobre centurião se ressente porque Madalena procurou a minha companhia. Garanto que não fizemos nada que ela não quisesse. E pelo visto eles também têm questões recentes. Controla sua língua, Joana. Chega! Não vou permitir que desviem essa audiência de sua finalidade. Eu mandei matar por muito menos um judeu infeliz que pensa que farei o responsável pelo desaparecimento de uma nobre armada. Já tomei a minha decisão. Barrabás ficará preso até que o desaparecimento de Madalena seja esclarecido. Isso é uma injustiça! Eu sou inocente! Cala a boca, rebelde! Suzana sabe que eu não fiz nada. Pergunte a ela! Sinto muito, mas não posso afirmar nada até que não tenhamos notícias de Madalena. Poder levá-la. Eu sou inocente! Isso é uma covardia! Me soltem! Solta! Me solta! Tudo parece um pesadelo. Eu tenho certeza de que logo será encontrada. Pedrônios. Revilhe essa cidade do avesso. Faça o possível e o impossível para encontrar a Madalena. Sim portanto! Que tornou-la! Amém. 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 Amém, Petróleos. Aproxime-se. Alguma novidade? A cidade está cheia, mas tudo calmo. Soube que o profeta dos judeus está em Jerusalém. Qual deles? Jesus. O próprio. Se não causar tumulto, não é problema meu? Sim, senhor. Com licença, governador. Você de Madalena? Sinto muito, Suzana, mas... Depois de todo esse tempo, eu creio que não há mais esperanças de que esteja viva. Aquele desgraçado vai pagar pelo que fez. Espero que apodreça naquela masmorra. Petróleos, eu sei que você não acredita. Mas foram demônios que fizeram isso com Madalena, não Barrabás. Mesmo que eu acreditasse, eu não posso soltar o baseado nisso. Fico... Imaginando o tormento de Madalena. Suzana, sei o quanto é difícil aceitar uma perda. Mas tem um momento em que é preciso esquecer. E seguir adiante. Parece saber bem o que está dizendo. Mais do que imagina. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas essa hora não chegou pra mim. Não, eu tenho que ir embora. Mas tudo bem. Não, eu tenho que ir embora. Mas tudo bem. Não, eu tenho que ir embora. Amém. Amém. Tá faltando uma fruta. Ai, Marta, pelo amor de Deus. Tá faltando uma fruta. Meu Deus do céu. Quem é você? Eu não sei o que te aconteceu, mas nós vamos cuidar de você. Está bem? Você pode ficar tranquila aqui. Falou nada? Alguma coisa de muito grave deve ter acontecido. E o que nós vamos fazer? Cuidar dela. É isso que nós vamos fazer. Bom, pelo menos até que você recupere. Parece tão sofrida. Frágil. Eu vou preparar um banho para ela porque parece que ela não se lava há uns dias, né? Isso. E eu posso preparar algo para comermos. Lenha? Espero que esteja viva. O corpo dela está aqui, mas os pensamentos... Coitada, Marta. O que será que aconteceu com ela? Olha todos esses machucados. Eu vi, eu vi. Pelo menos como eu feito gente. A gente faminta. Eu tudo. Como ela está? É difícil dizer, Lázaro. De onde será que ela vem? Não é camponesa. Não mesmo. Ela estava com as mãos sujas, com as unhas quebradas, mas a pele macia demais para quem trabalha no campo. Me corta o coração, vê essa moça assim. Tão bonita, mas... Tão sofrida. Não é. Queria saber o que levou a isso. E se eu, ao invés de vítima, ela for uma assassina? Você já morou... Calma, calma. Calma. Olha só. Eu não acho que ela seja uma assassina. Só alguém que precisa de ajuda e vamos ajudar. Está bem? Está bem, Marta? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa ficar com medo. Eu e minhas irmãs ficamos preocupados. Sumiu de nossa casa no meio da noite? Eu é que peço desculpas. Você fala. Olha, confesso que cheguei a pensar que fosse muda. Obrigada por terem me acolhido. Vocês foram muito generosos. De onde vem? Que fizeram algum mal? Por favor, é melhor que você e sua família fiquem longe de mim. Por quê? Não me parece perigosa. Você está correndo perigo vagando por aí sozinho. Precisa de um abrigo. Pode passar um tempo em nossa casa. O que acha? Eu não sei se é uma boa ideia. Olha, eu prometo que eu não faria mais tantas perguntas. Eu não quero dar trabalho. Trabalho algum. Marta está fazendo aquele caldo de legumes caprichado. Deve estar com fome, não é? Eu não quero dar trabalho. Eu não quero dar trabalho. Me ajuda, por favor. Ai, Lázaro, que bom que você chegou. Eu estava mesmo falando para a Maria que eu estou precisando. Você de novo. Marta, por favor. Venha, venha, isso. Que bom que Lázaro se encontrou. Obrigada. Eu não quero dar trabalho. Imagina. Recuperou a sala? Encontrei ela no poço. Está morrendo de fome. Uhum. Ah. Eu vou pegar pão para ela. Ah, ficou bom. Não ligue para mim, irmã. De tão preocupada, ela acaba sendo chata. Eu sou Maria. Essa é Marta. Põe. E esse é Lázaro, que já deve ter se apresentado. E me diga, qual o seu nome? Também sou Maria. Maria Madalena. Então, Maria Madalena. Como você chegou a esse ponto, vagando sozinha por aí? Tenho passado, mas... Já não sei onde está. Quem fui para esse tão distante. Ariscaria dizer que sua vida anterior não era ruim. Pensava, sim. Mas não tenho certeza de mais nada. Você não é uma fugitiva, não. Não é... Alguém ameaçou sua vida. Sete. Demônios. Demônios? Desculpa. É jeito de falar. Eu quis dizer que eu escapei de quem me perseguia. Conversa está muito interessante. Mas a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem chão para varrer, tem comida para fazer, tem roupa para lavar. Essa questão de ajudar. Se estão me recebendo, eu... Quero retribuir. E assim mesmo, não gosto... Não nos incomoda. Vamos lá. Vamos lá. Abertura